Música 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 Meu mano portando a G4 E a vida também cara contada na gosto da pão E eu estou tão acostumado Eu estou mais separado no livro Não sei eu não sou do movimento Eu sou artista, sei meu sustento Na atividade é a te dobrando Não fica entrobando Fudando na onda da bola safada Ficou apaixonada Na minha pegada de negrada Ela gosta do Australia Quando eu desprestou quando fecha a porta Fumaça é boa Sabe que eu sou seu vicião Quando fecha a porta Bumbum bate pro mar Quando eu desprestou Fumaça é boa Sabe que eu sou seu vicião Fumaça é boa Vamos bate pro mar Até o desprestou Forraça é boa Se eu viciou Vamos bate pro mar Agora eu jogo assim pra mim Sei bem tu é safadinho Na onda é doente que vai de alta gostosinho É que minha linha te atropela Se peitar você se estrepa Tenho magoa Ficaste colega Meu mano portando de coxa Minha beat também carrega o quadrado na bolsa da porta E eu tô tão acostumada E eu não me sento bem Não sei ou não sou do movimento Eu sou artista eu sei do meu sustento Na atividade e arte Dobrando no pico trabalho Fudando na onda da bola safada Ficou apaixonada Na minha pegada de negrada Ela gosta do Australia Quando eu desprestou quando fecha a porta Fumaça a porta Sabe que eu sou seu vicio Quando fecha a porta Vamos bate palmar Quando eu desprestou Fumaça a porta Sabe que eu sou seu vicio Quando fecha a porta Vamos bate palmar Quando eu desprestou Vamos bate palmar Quando eu desprestou Fumaça a porta Sabe que eu sou seu vicio Quando fecha a porta Canto é o desprestado Fumaça burra Se eu viciou Bumbum bate palma Desensei ao vulgo porra